A CIDADE NO BRASIL Nossa, não consigo tirar um sorriso de você, né? A raiva sempre acaba vencendo. No seu caso, com certeza. Eu não quis te magoar, tá? Não magoou. Eu sei que sim. Quando você fica chateada, você faz isso com a mão. E aí, quando você tá envergonhada, você morde a boca. Quando tá emocionada, você não pisca. Você sabe tudo. Desculpa, eu realmente não queria estar no seu lugar. A gente tá no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar. Vem aqui. Vem. Confia em mim. Vem. Vem. Mais perto. Mais perto. Olha. Se você olha pra mim, pra quem que eu tô olhando? Sabia que quando você não sabe o que dizer, você abaixa a cabeça e coloca a mão na testa? Quando você fica perturbada, você respira pela boca. Vem. 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 Vem.